Galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Willys de Cisman 5, com mais um vídeo aqui pro canal. E bom galera, dessa vez eu estou trazendo uma divulgação de canais, uma coisa que eu nunca... Pera aí, eu acho que eu fiz... Deixa eu olhar. Depois eu olho. Mas eu acho que eu fiz uma vez, tá. Aqui eu tô com a divulgação do canal do Hiroto Plays, que é o meu amigo, que você já conhece, que é o Junior de Cisman 5, que antes o nome dele era Junior Game, que antes era Junior de 11 e 27. Então, eu chamei ele de um desses nomes. Mas eu chamo ele de Junior. Então eu tô trazendo aqui a divulgação do canal do Hiroto, que é o Junior de Cisman 5, tá. E bom galera, vocês podem se inscrever no canal, porque o conteúdo dele é muito parecido com o meu, que é de Minecraft e essa semana. Ele... Semana passada ele fez uma trollagem comigo. E ele também já divulgou canais. Então, é bom. É muito bom esse canal. O cara já tá com 56 inscritos. E... Valeu. Falou. E... Tchau.